Este vídeo apresenta brinquedos que a Diana ajudou a criar. Boné Catiana! Boné Catiana! Uau! Mágica! O que eu quero? Já sei! Eu quero um... Tarro novo! Tarro novo! Aham! Cadê meu carro? Carro legal! Diana! Este carro é meu! Meu! O que eu quero agora? Ah! Eu quero um... Celular novo! Celular novo! Iiii! Ah! Cadê meu celular? Obrigada! Isso! Ah! Diana! Ah! Ah! Diana! Não! Não, não, não! Uau! Posso brincar com você? Não! Tá, tá! Eu quero... Logos de construir! Logos de construir! Hã? Cadê minha casa? Uau! 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 Yeeey! Diana, são meus blocos! Podemos brincar juntos? Tá bom! Tatinha! Ah! Eu quero uma... Catinha! Miau! Catinha! Miau! Hã? 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 Diana! Não fui eu! Foi a minha boneca! Olha, essa é minha nova boneca! A Love de Ana Bobstar! Canta, grava e toca! Eu amo ela! Cabelos lindos! Paz, a boneca popstar que canta, grava e toca está disponível exclusivamente na Target! Eu amo minha boneca! Eu amo minha boneca! Boa noite! Boa noite! Ei! Este vídeo apresentou brinquedos que a Diana ajudou a criar Eu amo minha boneca! Gar innit lucro! NoWhen